O Paraguai quer cancelar atas sobre Itaipu, repórter Daniel Lian. Quatro membros do alto escalão do governo paraguaio renunciaram aos cargos, incluindo o embaixador do Paraguai no Brasil, Hugo Saguier, e o ministro de Relações Exteriores, Luiz Alberto Castiglione. Além dos dois representantes, pediram demissão também o presidente da Administração Nacional de Eletricidade, Alcides Jimenez, que estava há poucos dias no exercício da função, e o diretor-geral da Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu, José Roberto Alderete. O presidente paraguaio, Mário Abdo Benites, aceitou as renúncias. O motivo apontado é a assinatura em maio de uma ata bilateral sobre as condições de contratação de energia de Itaipu. O texto fixa a compra de energia pelo Brasil até 2022, um ano antes da renegociação do anexo C do Tratado da Usina. O documento assinado sem consulta à opinião pública pelos governos de Brasil e Paraguai causou grande repercussão no país vizinho, aponta do agora ex-chanceler Luiz Alberto Castiglione, anunciar que o Paraguai pedirá ao Brasil para cancelar o termo. Por causa da assinatura da ata, os quatro funcionários têm sido chamados de entreguistas pela imprensa paraguaia. O ex-embaixador paraguaio no Brasil, Hugo Saguier, que participou das negociações, afirmou que não houve nenhuma renúncia de soberania do Paraguai em relação ao Brasil. Segundo a imprensa local, ele declarou que irá ao Congresso para explicar o que aconteceu nas tratativas. Em 2007, o Paraguai conseguiu se beneficiar com prioridade do uso de energia adicional em maior quantidade e em troca da instalação de mais duas turbinas binacionais das quais o Brasil precisava. Pela ata, o Paraguai renuncia ao benefício da energia adicional e concorda em usar a energia garantida, mais cara, em igual proporção, o que vai gerar uma diferença de 350 milhões de dólares ou cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Uma das principais preocupações da população paraguaia é que se traduza em um aumento do preço da energia. Pelo acordo de Itaipu, firmado entre Brasil e Paraguai, a geração da usina é dividida em partes iguais pelos dois países. Caso uma das nações não utilize sua parte integralmente, poderá vender o excedente ao parceiro. Oposicionistas fizeram críticas ao presidente Mário Abdo Benítez e manifestantes saíram às ruas para protestar contra o governo.